Quando ao nascer do sol aqui na praia Sinto o meu corpo vibrar perto de ti Foi teu palpitar, foi tua boca, os teus olhos, os teus beijos e estremeço Quando ao nascer do sol longe de ti Lembro teu corpo vibrar junto de mim Sim, quero lembrar tua imagem, teus carinhos, meu delírio me enlouquece Quando ao nascer do sol aqui na praia Sinto o meu corpo vibrar perto de ti Foi teu palpitar, foi tua boca, os teus olhos, os teus beijos e estremeço Quando ao nascer do sol 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 Quando ao nascer do sol Quando ao nascer do sol Quando ao nascer do sol